Música Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira. Terça-feira, você já sabe, é dia de Atletas no Ar. Um programa que é uma parceria entre a Rede Boas Novas e a missão dos Atletas de Cristo. No nosso programa de hoje, muita coisa bacana. A gente vai receber aqui no estúdio o lutador de MMA, Thiago Marreto. Atletas em campo, os missionários dos Atletas de Cristo no Acre. Tem mais MMA com a luta de Anderson Silva e Michael Bisping no UFC Fainite de Londres. Os carros da Fórmula 1 estão de cara nova para a temporada 2016. As novidades do novo Basquete Brasil e a classificação do campeonato. Nas quadras de São Paulo, o Aberto Brasil de Tênis. Vamos mostrar ainda as emoções dos campeonatos estaduais. E mais futebol com a Invertadores da América. Você pode jogar no time do Atletas no Ar. Participe pelo e-mail atletasnoar.tv e concorra aos nossos brindes. É isso aí, você também pode participar com a gente através do site dos Atletas de Cristo. Entra lá para mais informações, para você saber onde são os grupos locais mais próximos de você. Novidade sobre as viagens missionárias também. Além da loja virtual, com os produtos personalizados que a gente sempre mostra por aqui. E lá você pode também comprar para chegar diretamente na sua casa. Outra forma de participar com a gente é você mandar um WhatsApp para nós. Nosso número é o DDD21, número 97986-4957. Foto e vídeo, sempre lembrando, celular deitado. Falando em WhatsApp, vamos mandar um alô para a galera que enviou mensagem pelo WhatsApp. Um abraço para o Renato de Senador Vasconcelos, aqui no Rio de Janeiro. Alex de Campo Grande, que também é daqui do Rio de Janeiro. Tiago Moraes de Bangu, que também é aqui do Rio, mas não foi só a galera do Rio que mandou mensagem, não. Tiago Oliveira e a Solange Barbosa de Souza, lá do Belém do Pará. Um abraço, galera. Um grande abraço ainda para a Silvan, que é lá de São Luís, no Maranhão. Já Paulo Roberto, de Bangu, aqui no Rio. Ele mandou uma foto mostrando o amor pelo Vascão. O Paulo disse que a praia dele é o Futebol Cristo FC. A nossa também, meu amigo. Grande abraço para todo mundo que nos ajuda a fazer o Atletas no Ar um programa melhor. Vale lembrar também a nossa loja virtual, né, Jorge? Que a gente passou rapidinho no Frizo Bender. E se vocês viram aí a foto do nosso telespectador, você também pode mandar através do número que a gente já falou. Esses produtos aí, todos estão lá disponíveis na loja virtual dos Atletas de Cristo. Está aí o site também na sua tela, para você entrar lá e escolher. Você dá de presente para quem você quiser esse CD dos Atletas de Cristo, que também você pode concorrer através do nosso e-mail. Mas lá na loja virtual você pode comprar quantos você quiser para você também distribuir para todo mundo da família. Vai ser bem bacana, vai ser um presente muito legal, tá certo? Bom, hoje no Atletas em Campo, nós vamos conferir as estratégias que o grupo local em Rio Branco, no Acre, tem usado para alcançar vidas. O nome é bem diferente, eu sou Sendecil e eu sou do Acre e da cidade de Rio Branco. A gente ali no Acre, a gente está há cerca de 5 anos com o trabalho de Atletas de Cristo e a nossa isca é a bola, né? E a gente usa ela como uma forma de falar de Deus para jovens de 12 anos até, como se diz, as pessoas experientes de 60 anos. E essas pessoas, elas vão para uma quadra, para um campo de futebol achando que vão jogar somente bola. Então, eles chegam lá e eles se deparam com a palavra de Deus. Então, a gente usa, faz a bola como uma isca para que eles possam vir a conhecer a Cristo. Então, esse é o nosso método ali no Acre e hoje a gente está com os grupos, que é o vôlei, a gente está com o Futebol Society, com o Futsal e com o Basquetebol. Então, a gente reúne cerca de 40 pessoas em cada grupo desses e a gente fala um pouco do amor de Deus para essas pessoas que participam. Ali no Acre, a gente está toda semana com o projeto e a gente faz os convites para as pessoas por meio de redes sociais, por meio de contatos mesmo pessoais. E essas pessoas vão lá para a quadra e elas chegam e elas se deparam com o esporte, claro, né? Que é a nossa isca, como eu falei. Mas elas se deparam com a palavra de Deus e acaba que ela ouve a palavra de Deus, ela participa do projeto e ela vê que, como se diz, é algo sério. Mas aí ela volta novamente e vai uma, duas, três, quatro vezes e ouvindo a palavra de Deus até que chega o ponto que a palavra de Deus entra, né? Ali já no coração daquela pessoa e a pessoa toma a sua decisão por Cristo e a gente pega e já passa para a igreja parceira que vai estar junto com aquela pessoa cuidando e a gente vai estar no apoio dessa pessoa que aceita Cristo. Aí o Sender chegou lá de Rio Branco no Acre, mira, tinha gente de todo o Brasil lá no Congresso que a gente pôde conversar com bastante gente. E o Sender foi um dos missionários da bola que estavam lá através dos atletas de Cristo levando o Evangelho, né? E é muito legal a gente conseguir ver que o esporte, o Ministério Esportivo, está em todo o Brasil, né? Então a gente poder falar com alguém lá do Acre, saber que ele desenvolve o mesmo projeto, né? Uma coisa semelhante à galera que está aqui no Rio, que está em São Paulo, que está em Minas. Então isso é muito legal de ver o nome de Cristo sendo conhecido em todo o Brasil e a gente fazendo discípulos para Cristo no esporte em todo o Brasil. Muito legal. E é muito bem organizado o projeto dele, ele faz os acampamentos com drone, faz altas filmagens, é muito legal que ele continue com essa meta e crescendo ainda mais em Cristo e ajudando bastante crianças a formar um caráter, né? Que é isso o mais importante. Uma coisa que é muito legal é que às vezes as pessoas pensam que, quando a gente fala de atletas de Cristo, elas pensam que a gente está falando só de um atleta de alto rendimento. Mas o projeto do Sender vem mostrar para a gente que um atleta, na verdade, quanto mais a gente investe nele desde cedo, desde criança, mais chance a gente tem de conseguir formar um atleta de alto rendimento que seja também um proclamador do Evangelho. Com certeza. E essa é até uma das grandes mudanças que tem acontecido nos próprios grupos locais dos atletas de Cristo, que antigamente a gente tinha, né? Os atletas de Cristo como os grandes nomes e atualmente com os grupos locais a gente tem visto que cada vez mais na base dos clubes os atletas de Cristo têm alcançado vidas e isso realmente é muito importante. Muito legal. Bom, agora é hora de basquete. O Bauru está na ponta da tabela do NBB e na sequência vem basquete cearense, Flamengo e Paulistã. Vamos dar uma olhada como é que está a classificação completa do campeonato? Isso aí, está aí já na sua tela. Como você falou, Miriam, o Bauru já está na ponta com 41 pontos, seguido de basquete cearense, numa sequência ainda incrível, já ultrapassou o Flamengo e chegou aos 40 pontos com 83,3% de aproveitamento no momento. O Flamengo vem na sequência com 38, assim como o Paulistã fechando os quatro primeiros. Mas vale lembrar que essas equipes, Flamengo, Paulistã, no Brasília, estão com jogos a menos também. Também. Você vê pelo aproveitamento, você tem uma ideia da diferença também de jogos, assim como o número de jogos que está aí para você também marcando legal. Em quinto temos o Brasília com 37 pontos, Rio Claro 36, Mogi das Cruzes tem 35 e o Franca fecha a primeira página com 34 pontos e 73,9% de aproveitamento. Assim como o Pinheiros, que também tem esse aproveitamento e 34 pontos. Em décimo temos o Minas com 32, Caxias do Sul 31, São José e Liga Sorocabana tem 30, Vitória em décimo quarto tem 29 e ainda na Lanterninha se mantendo lá embaixo o Macaé com 28 pontos no NBB, no novo Basquete Brasil. Só para a gente passar, semana que vem temos rodada de meio de semana. Essa semana, por conta até de Liga das Américas, que tem tido jogos, Bauru e Flamengo já se classificaram na primeira fase, estão aí ainda disputando bem a Liga das Américas. Flamengo brigando pelo Bi, porque foi campeão ano passado e jogou o Mundial. Quarta-feira que vem, dia 9, nós temos Basquete Cearense e Franca, também na quarta-feira Paulistano e São José, a galera que está lá em cima, né? Basquete Cearense e Paulistano. O Flamengo, que também está lá entre os quatro, joga também na quarta-feira dia 9 contra o Minas e o Vitória recebe o Bauru, o líder do campeonato, também tudo isso na quarta-feira dia 9 da semana que vem. A gente consegue ver que a galera está bem equilibrada, aqueles primeiros oito colocados ali, eles estão... O Basquete Brasil tem se notabilizado por isso, é um equilíbrio bom e isso nos playoffs se mostra... Visível, né? Bem visível também e isso faz um campeonato excelente. É verdade, o basquete tem crescido muito aqui no Brasil. Agora falando de Fórmula 1, que volta este mês e os carros estão renovados por dentro e também por fora. Vamos dar uma olhada como é que estão essas máquinas que vão trazer emoção para os amantes da velocidade em 2016. Olha aí, está aí na sua tela os atuais campeãs mundiais, né? Mercedes está aí com o carro renovado. Temos a Ferrari também, olha aí o carro da Ferrari novo com detalhes brancos diferentes também. A Williams do Felipe Massa vem esse ano sem grandes diferenças na pintura, mas algumas diferenças de patrocinador, assim como a Sauber do Felipe Nasser. Poucas mudanças. A McLaren, tá? Eu achei a McLaren bem feinha, rapaz. Está muito preta, está complicada a McLaren. Esse último carro ali que vocês viram foi a equipe estreante da Fórmula 1 nesse ano, que é a equipe norte-americana Reiss. E já está fazendo bons tempos, inclusive. Eles pegaram bastante, tudo de equipamento que eles podiam, que é permitido pelo regulamento, trazer de outra equipe, eles compraram da Ferrari. Então, tudo que era permitido dentro do regulamento, trazer chassi, motor, isso e aquilo, tudo eles trouxeram da Ferrari e estão montando um carro para uma estreante que promete ser um ano bom, mesmo para a estreia. E aí nós temos a Mercedes que já nos treinos iniciais começa a despontar com grandes chances de manter a invencibilidade nos construtores, né? E também entre os pilotos, o Rosberg e o Hamilton. Mas eu tenho gostado do resultado da McLaren nos treinamentos, ela tem ido melhor. É, porque assim, o parâmetro do ano passado, qualquer coisa tinha que melhorar, né? Porque não tinha como ficar, não tinha como ficar pior. E aí a gente tem a Sauber também do Felipe Nasser, que demorou um pouco para vir o carro novo, mas já veio e está treinando. E ao longo das próximas semanas a gente vai informando melhor, porque o primeiro GP na Austrália acontece dia 20 de março, no final desse mês. E aí a gente vai falando mais nas próximas semanas acerca do Campeonato de Fórmula 1 Mundial de 2016, tá bom? Bom, agora a gente vai para futebol. Vamos começando o nosso giro pelos estaduais. O assunto é gauchão, que teve no final de semana passado, vitórias de Grêmio e Internacional. Vamos conferir. No Alfredo Jacone, o Inter bateu o Juventude. Eduardo Sacha subiu mais alto que os zagueiros para dar a vitória ao Colorado 1 a 0. Em sua arena, o Grêmio duelou com o Glória, que foi a equipe do interior quem abriu o placar. Éder chutou colocado no canto de Grorri. O empate do Grêmio veio com o Juliano. Ele recebeu dentro da área, driblou o goleiro e mandou para o gol. Depois de escanteio, Marcelo Oliveira desviou de cabeça e Pedro Jeromel deixou dele 2 a 1 Grêmio. Éder cruzou o rasteiro para Vinícius estufar a rede. Após levantamento na área, a bola sobrou para Henrique Almeida soltar a bomba. Caio cruzou da direita e Luan deu um tapa na bola para fazer 4 a 2 Grêmio e fechar a conta. Aí, rapaz, Internacional e Grêmio, que apesar de não estarem na ponta da tabela, né? Ainda, apesar de um campeonato estadual, mas no final de semana pelo menos fizeram o dever de casa. O íntegro é do Juventude que vinha invicto na competição, então já foi um bom resultado para um time que está... A cada jogo está mudando um pouco o estilo de jogo, de característica. O Argel vai ter bastante trabalho com o Internacional, por mais que ele esteja encontrando algumas peças diferentes na base do time. Bom, hoje à noite, o Passo Fundo recebe o Veranópolis às 8 horas da noite, completando a sétima rodada. Vamos dar uma olhada como está a classificação do campeonato. Está aí, ó, está aí na sua tela já. São José em primeiro lugar do grupo, com 17 pontos. Como a gente falou, o Grenal, a dupla Grenal ainda não está na ponta do campeonato. Juventude, que perdeu no final de semana, mas se mantém em segundo com 16 pontos. E o Grêmio já chega ali em terceiro com 15 pontos. Mesmo número de pontos do São Paulo, fechando os quatro que vão se classificar. O Internacional está, por enquanto, fora dessa zona de classificação. Internacional está em quinto com 14, Ipiranga vem com oito, a diferença já muito grande. E Novo Hamburgo também tem oito entre os sete primeiros ali. Em oitavo também, com oito, temos o Brasil de Pelotas. Nono, Passo Fundo com seis. Mesmo número de pontos do Glória e Aimoré em décimo primeiro. Entre os três que estão brigando para não cair, Lagiadense tem cinco. Veranópolis tem quatro e o Cruzeiro do Rio Grande do Sul com três pontos menos nove de saldo. Está complicada a situação para o Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Próxima rodada apenas no próximo final de semana, além do jogo hoje à noite, que tem hoje à noite que você citou. O jogo de hoje à noite, ele vai dar uma... O jogo é um adiantadinho e no final de semana... Verter um pouco essa tabela de classificação ali. É isso aí. Do Rio Grande do Sul para Minas Gerais. No Campeonato Mineiro, os grandes não tiveram um bom final de semana. O Cruzeiro empatou e o Atlético foi derrotado. O RT aprontou para cima do Atlético Mineiro na estreia de Robinho como titular. A partida teve um golzinho. Fábio Alves bateu falta a raisteiro, a bola desviou na barreira e matou o Vitor da jogada. Um a zero o RT. No Mineirão, o Cruzeiro recebeu o América Mineiro. O William deixou a Rascaeta na cara do gol para marcar o primeiro da Raposa. Mas a Celeste acabou cedendo o empate nos acréscimos. Brian acertou um chutaço de canhota no ângulo. Sem chances para Fábio. É, rapaz, o RT surpreendeu o Atlético Mineiro com o Robinho e tudo estreando como titular dessa vez. Nós já tínhamos entrado no outro jogo no segundo tempo, dessa vez começando o jogo. Mesmo assim, não deu para o Atlético. Perdeu aquele gol, um gol que estava feito na cara do gol e ele acabou chutando para fora. É aquela infelicidade. O pessoal diz que estadual não vale para nada. Mas começa perdendo estadual para ver se o treinador não é demitido, se o time não começa a sofrer uma pressão absurda. Aí o Fluminense que não nos deixa mentir, né? O Fluminense que a gente vai falar um pouco no final do programa sobre isso. O Cruzeiro, pelo menos, conseguiu a vitória dele, né? Aliás, na verdade, empatou com a América Mineira. Perdão. A gente vai ver já a classificação. E o Uberlândia, que também está bem, está em primeiro lugar, ganhou do Guarani nesse final de semana no domingo. Então vamos aproveitar já e colocar na sua tela como é que está a classificação do Campeonato Mineiro depois da quinta rodada. Ó, está aí, ó. O Uberlândia, como eu estava dizendo, que ganhou do Guarani de Minas por 2 a 0 no final de semana, está em primeiro com 12 pontos. Na sequência, vem os dois grandes. Cruzeiro com 11 e Atlético Mineiro com 10 pontos. O mesmo número de pontos do América Mineiro, que fecha os quatro primeiros classificados. Vila Nova e o RT. Um tem 9, o outro tem 8 pontos. Estão ali próximos ainda, com chances de chegar entre os quatro. Virando a página, temos Tupi em sétimo com 6 pontos. Mesmo número de pontos da Caldense. Nós aí temos em nono o Guarani com 4, o Tricordiano em décimo com 3 pontos. E os dois que estão brigando para não cair no ano que vem. Boa Esporte, 3 pontos. E Tom Benci, em último lugar, menos 4 de saldo, tem apenas 1 ponto. Rapaz, o Boa Esporte, uma situação complicada mesmo no estadual, né? Bom, então vamos fazer o nosso primeiro intervalo. E na volta tem Anderson Silva no UFC. O Spider perdeu de novo numa luta polêmica com o Michael Bisping. E aqui no estúdio a gente vai receber o lutador de MMA, Thiago Marreto. Você não pode perder, não sai daí. A gente volta já já. Estamos de volta com o Atletas no Ar. E você pode participar do programa pelo nosso e-mail, atletasnoar, arroba poasnovas.tv. Você pode participar pelo site de atletasdecristo.org. Lá você vai encontrar várias novidades. Inclusive tem curso rolando. Se você for na nossa página, você vai ver que já tem curso. É aberto as inscrições. Você pode entrar lá e se inscrever para agora e abrir um curso de capacitação técnica de futebol. Você que trabalha com futebol, não pode perder. Além da nossa loja virtual que tem no nosso site, aqueles brindes que você já conhece da melhor qualidade. Você também pode falar conosco pelo nosso WhatsApp, que o DDD é o 21 e o número é o 979-864957. A gente já mostrou algumas fotos, vídeos ainda. A gente não recebeu uma grande quantidade para estar mostrando aqui no programa. Então você está convidado, participe conosco, porque vocês são sempre muito bem-vindos. Como vocês já estão vendo aqui conosco, nós estamos recebendo o grande Thiago Marreto. Tagão, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer em receber você. Miriam, Natan, a gente vai falar, conversar um pouco com você aqui agora. sobre a sua preparação para a sua próxima luta em maio, 14 de maio, no Brasil. Ainda não está definida a cidade, nem o local, mas você já está com a luta marcada contra o Nate Marquardt. É isso? Isso, positivo. Dia 14 de maio, o local ainda não foi definido, mas será aqui no Brasil mesmo. Legal. Deixa eu só começar para quem... Eu acho difícil o pessoal que gosta de MMA, de UFC, não conhecer. Você participou do TUF 2, foi isso? 14, né? Do Ultimate Fighter, no reality show que revela lutadores. Apesar de não ter ganhado, você foi um dos que mais se destacou, entre os que não foram para a final, os que não ganharam o reality, um dos que mais tem se destacado e tem seguido bem dentro do evento, dentro do UFC, não é isso? Isso, positivo. Eu participei do TUF Brasil 2, os treinadores eram o Minotauro e o Verdun, era do time Verdun. E fiz quatro lutas lá dentro, ganhei duas, perdi duas, cheguei nas quartas de finais, mas fiz boas lutas, independente da dificuldade do peso, né? Que é a categoria de baixo. Construiu o potencial também. Eu consegui mostrar um bom trabalho e fui chamado para fazer parte do UFC. E como é que está no UFC? O teu cartel, como é que está lá? Então, no UFC eu vou para a minha sexta luta agora. Eu tenho três vitórias e duas derrotas. Mas você ganhou as duas últimas lutas, se não me engano. Três. As três últimas lutas. Está indo bem demais, então, né? Bom, o cartel total, você tem 12 vitórias, cartel da vida, história, de MMA, né? Doze vitórias e três derrotas, você citou algumas delas aí no UFC. A última derrota do Thiago aconteceu, foi uma decisão por pontos em 2014 contra o Uriah Hall, perdão, Uriah Hall. Em 2014, em julho de 2014, decisão por pontos. O Hall estava voltando de lesão, mas acabou conseguindo uma decisão por pontos, vencer você. De lá para cá, minha gente, isso foi em julho de 2014. Em 2015, só deu o Thiago Marreto. Três lutas durante o ano e aí três vitórias. Um nocaute sobre o Andy Enns em janeiro de 2015, pouco mais de um ano atrás. Em junho de 2015, teve aquele chutaço, meu. Aquele foi um nocaute espetacular. Ganhou a finalização da noite. É, performance da noite. A bufufa, a bufufa. Ganhou um premizinho bom, mas do jeito que o dólar está, rapaz, o Thiago ficou feliz. Foi um chutaço que ele deu no Steve Posset e ganhou, como a gente falou, o bônus de performance da noite. E em dezembro de 2015, ele voltou a lutar na vitória por pontos contra o Elias Theodorou, que estava invicto até aquele momento. E você conseguiu também, em dezembro de 2015, mais uma grande vitória. Três vitórias. Conta um pouco para a gente do seu ano de 2015, sua sensação sobre esse ano maravilhoso. Foi um ano 100% de aproveitamento, né? Graças a Deus deu tudo certo. A gente fez três lutas, três vitórias, dois nocautos e um bônus da noite. Foram adversários duros. E o Elias Theodorou vinha invicto, era campeão de um programa do qual participei também, The Ultimate Fight, um reality show. E vinha invicto também. E eu consegui a vitória unânime, decisão unânime com ele. Foi uma guerra também, uma batalha de três rounds. E vamos para 2016, né? Que seja três ou quatro vitórias aí também, para a gente emplacar e chegar aos tops da categoria. Legal. Tiago, queria que você falasse um pouquinho para a gente de como é a preparação de um atleta. Porque às vezes a galera fala assim, nossa, ganhou tudo em 2015 e tal. Mas como que um atleta de MMA, um lutador como você, se prepara para essas lutas? Em termos de físico, emocional, como é a sua preparação? Então, o atleta tem que se dedicar quase que 100% da sua vida a isso, ao esporte, à luta. Porque a gente treina... Quantas horas por dia vocês treinam, mais ou menos? Dá um total de oito horas por dia, dividida ali durante o dia. Dá um total de oito horas por dia. E de segunda a sábado, a gente descanse só no domingo. E tem todo o preparo. É dividido com a parte física, o preparo físico, a parte técnica, a parte bem próxima da luta mesmo, que são os sparrings, que tem que ser bem próximo, ou até tão duro, até mais duro do que a luta. Então você imagina alguns lutadores que se contundem antes das lutas? Justamente, justamente. Porque esse treinamento tem que ser mais árduo do que a luta. Para que você chegue lá na luta, porque lá na luta ainda conta a adrenalina. Não é a mesma coisa se você está em um treinamento. Chega ali na luta, tem toda aquela adrenalina envolvida, você sabe que ali não é um treinamento. Aquele momento antes de você entrar para lutar, o que vocês fazem, você particularmente? O que você faz naqueles momentos anteriores ali, aquela uma hora antes de você entrar para lutar? Então, a gente está lá no vestiário, a gente está aquecendo ali, para entrar aquecido, mas eu fico focado só pensando na luta, em tudo que possa acontecer ali em cima. Eu em momentos de vantagem, eu em momentos de desvantagem, o que eu vou fazer, o que meu adversário pode fazer contra mim. Eu fico pensando, imaginando tudo o que possa acontecer lá naquele momento da luta, antes de entrar. Eu tenho duas dúvidas. Como é que é abater o peso? Não sei se para você você tem dificuldade, se tem facilidade, porque dependendo da categoria, os lutadores encontram alguns obstáculos. E a questão da encarada, aquela encarada é real? Rola realmente aquele arranca-rabo? Ou é um negócio mais preparado anteriormente? Não, então, com relação ao peso, hoje em dia é um pouco mais fácil para mim, porque eu lutava na categoria de baixo, que era dos meio médios, 77 quilos, foi no qual eu participei do TURF. E logo depois eu subi para os médios, que é 84 quilos. Hoje em dia é um pouco mais fácil para mim, e eu faço uma dieta mais degrada, me mantenho mais próximo ao peso. Então, eu não tenho tanta dificuldade quanto eu tinha no passado. E com relação à encarada ali, não tem nada de atuar, não. É tudo real mesmo, entendeu? Só que cada um age de uma forma, né? Tem cara que parece que já quer lutar ali naquela hora, outros tiram, fazem a encarada já sorridente. Eu sou indiferente, eu faço a encarada, como se fosse a pose para uma foto mesmo, olhando para o meu adversário, sério. E a cabeça está lá na luta já. E a cabeça, justamente. E você vê um cara igual o Anderson Silva, sem querer resvalar ali no teu nariz, na tua boca, o que você faz, cara? Então, nunca aconteceu, nunca tive essa experiência, né? Claro que não aconteceu. Os adversários que eu lutei nunca foram tão provocativos. Mas é difícil me tirar do sério, cara. É, vou ter o foco. Entendeu? Eu acho que ele não me tocando, ele pode fazer o que ele for, entendeu? E eu acho que se ele fizer algo que passar dos limites, me agredir ou qualquer coisa assim, eu acho que o evento tem que tomar as regras, e tomar as medidas e punir. Legal, Tiago. Agora, assim, continuando falando da questão da preparação, vamos falar especificamente agora do seu próximo adversário, então. Você já tem estudado ele, imagino, já tem visto as lutas dele, os pontos fortes, os pontos fracos dele. O que você está imaginando para essa luta? O que você acha que o Nate pode procurar fazer contra você? E que, da mesma forma que você está pretendendo, de que forma se defender e também contra-atacar? Então, o nível está subindo, né? Graças a Deus. A gente vai conquistando vitórias e as dificuldades vão aumentando. E que bom que está sendo assim. O Nate é um adversário muito duro, experiente, tem mais de 40 lutas, né? Ele, inclusive, já lutou com o Anderson, já disputou o cinturão com o Anderson. Ex-campeão do Strike Force, que é um evento que o UFC comprou. Então, é um cara muito experiente, fiquei muito feliz com essa luta. Acho que eu estou nesse momento de algar passos mais longos. E chegou esse momento. Ele é um adversário duro, é um cara que aceita a trocação em cima, tem uma mão muito dura, está vindo de um nocaute, no qual eu estava lá assistindo a luta dele em Orlando. E até comentei. Bom, você já estava observando a luta. Já estava observando a luta. Falei, daí pode sair o meu futuro adversário. Não é que saiu? Pois é. Ele nocauteou, vem de nocaute sobre o Silvio Dolly. Mas a gente já tem olhado algumas lutas dele. É um cara que tem um jiu-jitsu muito bom também, é uma faixa preta, e tem várias finalizações. Chave de joelho, chave de pé. Então, a gente está treinando bastante a defesa de queda. Apesar dele trocar em pé, eu creio que ele não vá querer ficar muito tempo trocando comigo em pé. e vá querer me levar para o chão e tentar fazer o jiu-jitsu. A gente vai evitar, tentar evitar a queda, é óbvio, porque é a parte que eu me sinto mais confortável. Eu sou um strike, não tem como me esconder isso. Prefere lutar em pé. É um apelido de marreta, né? Já diz o que você mais gosta. É isso aí. Todo adversário que vá lutar comigo, ele vai já tentar fazer o antijogo, vai tentar fazer jiu-jitsu. Sendo que eu estou preparado, eu ainda não tive a oportunidade de mostrar o meu jiu-jitsu no UFC, mas na última luta, para quem dizia que era só o cara chegar, se aproximar, que me levaria para o chão facilmente, já pude provar o contrário, pude mostrar o meu wrestling, como evoluiu, minha defesa de quedas. E se tiver que ir para o chão, com o Nate, a gente vai fazer jiu-jitsu também, eu vou estar preparado e vou mostrar o meu jiu-jitsu. É isso aí. A gente com certeza vai estar falando muito mais sobre isso, sobre essa luta, e com certeza na semana seguinte, na terça-feira seguinte ao evento, se Deus quiser, contando aqui, uma vitória do grande Thiago Marreto. Vamos falar então um pouco do que aconteceu nesse final de semana, Miriam? É, o final de semana, inclusive, foi bastante especial para o UFC, com a volta do Anderson Silva Autógono. Só que o Spider saiu zangado, por causa da vitória do oponente dele, o inglês, Michael Bisping, no Fight Night Londres. Vamos dar uma olhada nos melhores momentos da luta e aí você tira as suas conclusões aqui junto com a gente. Legal, já está na sua tela para o Thiago também comentar conosco aqui no estúdio do Atletas no Ar. Marreta, começa contando, falando para a gente das suas impressões da volta, depois de um ano afastado pela questão do doping, da volta do Anderson Silva, ele pareceu estar já com aquela confiança de antigamente, né? É, justamente, a gente vê ali no início da luta, o Anderson Silva bem parecido, do Anderson de antigamente, né? Na movimentação, ele super mais à vontade, com a guarda baixa, é o estilo dele de lutar, é o jeito dele de lutar. As grandes gracinhas dele, ela... Justamente, diferente da luta passada, que ele ficou um pouco travado, quanto o Nick Dias. Que ele voltava também, só que no caso da contusão. Da contusão. Era a primeira luta dele após a contusão. Já nessa, ele estava bem parecido do jeito que ele lutava antigamente, guarda baixa, brincando, movimentando, provocando o adversário. Ele deve fazer mais isso, pode falar pra gente a sua opinião, pra, de repente, irritar o lutador, o oponente, pra que ele venha, meio sem pensar muito, e tenta te atacar o Anderson Silva, e aí no contra-ataque, ele é muito rápido, né? Ele tenta estar na mente do adversário, né? provocando, fazendo o adversário vir com tudo, pra cima dele, e com isso ele aplicar um contra-ataque, um contra-golpe. Esse foi um dos, esse foi um do knockdown que o, que o Bisping, olha só, conseguiu fazer em cima do Anderson. Isso é importante, um emocional também, tão bom pra você entrar no octógono, né? O golpe pegou muito bem, mas o Anderson se mostrou ali, que ainda tava tranquilo na luta, já... Ele se recuperou, logo que caiu, ele se recuperou fácil, até tentou dar uma pedalada ali, quase pega no Bisping. É isso, e os dois, ou três primeiros rounds, a gente viu o Bisping, apesar de não acertar com tanta contundência, fora aquele knockdown ali, mas ele foi pontuando, né, Marreto? Em cima do Anderson, isso conta muito, né? É, justamente, porque a contagem é por ponto, apesar do Anderson ser mais contundente, ter uns golpes mais contundentes... Cada vez que acerta, vai pontuando, né? Isso, o Bisping vai tocando e vai pontuando, apesar de não ser tão contundente quanto o Anderson. E esse lance do protetor bucal, o que você interpreta dessa coisa? Nessa hora, no início, eu achei que o... o erro já começou com o Michael Bisping, né? O lutador profissional, como ele, já bastante experiente, não podia ter abaixado a guarda e ter que ficar mostrando o protetor para o árbitro. O árbitro está ali para fazer isso, ele não tem que falar o que o árbitro tem que fazer, ele tem que continuar lutando. E ele errou em ter abaixado a guarda ali e ter parado a luta. Quem para a luta é o árbitro. É isso, e o Anderson acabou quase finalizando o Bisping no finalzinho daquele terceiro round ali, mas o Bisping foi literalmente salvo pelo gom, porque aquela ajoelhada podia ter finalizado a luta se ainda tivesse um pouquinho mais de tempo naquele round. A gente já vê, caminhando para o final da luta, Marreta, o Bisping já muito mais machucado, até limpando os olhos, olha esse Superman Punch, que o Anderson conseguiu acertar ali, e já castigando muito mais o Bisping. Inclusive, o juiz parou, Nathan, para poder tirar o excesso de sangue. Impressionante que o Anderson não sangra, ele apanha, 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 e não sai uma gota de sangue. E esse chute foi sensacional. O Belfort lembrou, né? Exatamente. Muito parecido com o chute do Belfort, mas o Bisping guerreiro, se manteve em pé mesmo depois disso, Thiago. Você não achou que ele pecou nesse lance? Ele acertou o chute e não foi para cima do Bisping para finalizar a luta? É, na minha opinião, acho que faltou um pouco de agressividade do Anderson ali, daquela vontade de liquidar a fatura, né? A gente consegue ver alguns momentos ali que o Bisping está cambaleante, sentindo os golpes do Anderson, e acho que faltou um pouco de agressividade, de vontade de finalizar logo a luta, de acabar com o Bisping. É isso, mas durante todo o confronto, e esse, veja bem, é o final da luta, o Anderson se parece, se demonstra muito seguro de que ele ia vencer, porque ele não continua atacando, ele não tenta fazer, conseguir o nocaute no final da luta. Aqueles últimos segundos ali, ele se mantém à distância, tentando alguns golpes, alguns jabs, mas não vai para cima com tudo, então me parece que ele estava, de fato, seguro que ele ia ganhar. É, impressão que eu tive que sim, que ele estava achando que estava ganhando a luta, né? Mas, isso, o córner tem que passar para o lutador, né? De que ele não está ganhando, que olha, você tem que partir para cima nesse round, então, eu não sei se faltou algum tipo de comunicação, não sei o que aconteceu, mas, a luta foi justa. achou que a vitória do Bisping foi justa. A vitória do Bisping foi justa. Tem aquela expressão que a gente usa muito para falar no esporte, que o pessoal brinca, que só termina quando acaba, né? É, isso aí. E a melhor coisa é não deixar na mão dos árvores. Não acabou ainda, o cara tinha que ter terminado a luta, né? Foi, eu acho que, eu acho que, para mim, faltou um pouco de simplicidade, de humildade, de o lutador saber que ele precisa fazer aquilo que ele foi treinou para fazer, que é ganhar. Enquanto ele não tiver ganho, não tiver derrotado, se há chance de terminar, de encerrar a luta, ele precisa fazer isso. Então, existe uma expressão bíblica que a gente usa muito, que diz que a soberba precede a queda e a altivez de espírito arruína. A gente precisa ter humildade para quando a gente for encarar o adversário e a gente levar a sério aquele negócio até o final. Enquanto o juiz não acabar, a gente dá o melhor que a gente pode para a gente sair vencedor da luta. Isso aí, o Anderson, mesmo tão experiente, tem que saber equilibrar o jeito dele de lutar, exatamente para que ele não pareça, não dê essa impressão e, de fato, não se sinta a mais do que o outro e consiga finalizar. Só para a gente encerrar o assunto, Anderson Silva, Thiago, você acha que a gente pode fazer uma comparação em relação ao que os juízes viram na luta? É de que, como a gente fala no futebol, um gol bonito, um golaço, não vale mais do que um gol de canela. Um gol é um gol. Então, o Bisping, o Bisping pontuando um pouquinho ali, nos três primeiros rounds, levou mais pontos do que os dois últimos rounds, mesmo o Anderson Silva mostrando sua superioridade técnica contra o Bisping, né? É, com certeza, porque a luta, ela é pontuada round a round. Às vezes, o cara, o certo lutador tem um momento impressionante em um round, de que ele quase liquida a fatura, o lutador cai no chão tonto e tal, consegue um knockdown e as pessoas estão assistindo, né? Acabam se impressionando com aquele momento e acham que aquilo ali foi o suficiente para reverter os outros rounds, mas não é bem assim. O round, ela é pontuada, a luta, ela é pontuada round a round. Então, o cara venceu três rounds, você ganhando o quarto, mas você não nocauteou, você perdeu a luta, não tem jeito. É, é isso. Bom, uma pena para o Anderson Silva, mas eu fico muito na torcida da próxima luta dele, que seja com uma vitória, né? É isso aí. Outro brasileiro que não superou o adversário foi Thales Leite. Vamos ver os principais momentos da luta dele com o Diegards Moussassi em Londres. Isso aí. No mesmo evento, gente, olha só, no mesmo evento, a luta antes do Anderson, o Thales contra o Moussassi. Foi uma luta bem amarrada, né, Thiago? É, essa luta foi um duelo de estilos, né? O Thales é uma faixa preta de jiu-jitsu muito bom e a estratégia dele era levar para o chão. O Moussassi veio muito bem preparado, defendeu as quedas e conseguiu imprimir o seu ritmo e o seu jogo em pé, que é um jogo de striker. É isso, não teve nenhum grande momento, nenhum knockdown assim tão espetacular na luta, mas de fato... Ele foi bem conservador. É isso, mas por pontos também o Moussassi conseguiu ir pontuando aos poucos, como a gente falou, round a round ele foi pontuando, foi acertando mais golpes e apesar do forte do Thales ser o chão, eu achei que ele puxou muito para esse lado e não tentou de outras formas também lutar contra o Moussassi e isso acabou prejudicando ele já que a defesa do Moussassi foi muito boa e aí o Thales em momento nenhum conseguiu superioridade na luta. Infelizmente o Thales não conseguiu se encontrar na luta, não conseguiu achar o time certo para colocar o Moussassi para baixo. Vai ter uma boa queda, né? Não tirando o mérito do Moussassi também que conseguiu manter a distância com os jebs, jebiou bastante e não se expôs também, você vê que ele fica ali no jeb pontuando, pontuando, não se expôs tanto justamente para não ser colocado para baixo. Então foi um duelo de estratégia no qual o Moussassi conseguiu ser melhor nesse critério. É isso aí. Bom, Thiago, a gente agradece muito a sua presença aqui, a gente fica na torcida para essa sua próxima luta, que seja mais uma vitória aí na sua sequência na sua busca dentro dos médios em busca a chegar a disputar e conquistar o cinturão. Muito obrigado, um atleta de Cristo, mais um atleta de Cristo aqui com a gente que tem dado seu exemplo aí no caso dele lá no evento do UFC dentro do MMA. Thiagão, muito obrigado. agradeço o convite, obrigado a vocês. Seja tão melhor quanto foi 2015. É isso aí. Vitorioso, abençoado e que o nome de Jesus continue sendo glorificado através da sua vida e da sua luta. Amém. Vai para cima dos caras, a gente torce muito por você. convido a todos aí, galera. Dia 14 de maio, fiquem ligados aí, Thiago Marreta versus Nate Marquardt. É isso aí, a gente vai mostrar tudo aqui, se Deus quiser, com uma vitória do Thiago Marreta. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa e na volta tem Esporte Olímpico. O Rio de Janeiro recebeu eventos teste de rugby paralímpico e marcha atlética. No momento olímpico, você acompanha a história do boxeador Esquiva Falcão. Voltamos já. Atletas no ar está de volta depois dessa incrível participação do Thiago Marreta aqui com a gente. Você pode participar conosco através do site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org Lá você tem sempre mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo e também a loja virtual com os produtos que você está vendo aí na sua tela. Tudo você pode comprar e receber diretamente na sua casa. Você também pode falar com a gente pelo e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv ou ainda pelo WhatsApp que você já sabe 21 979 864957 Então a gente já mostrou algumas fotos, vídeos do pessoal participando aqui conosco então a gente volta a fazer esse pedido volta a pedir para vocês manda que a gente adora esse retorno de vocês e a gente sempre posta aqui no programa. E o celular sempre deitadinho para ficar legal para a gente. Uruguai, o Pablo Cuevas venceu o ATP 250 de São Paulo competição também chamada de Brasil Open. No domingo ele conquistou o bicampeonato do evento paulista ao derrotar o espanhol Pablo Carrinho Buster por 2 sets a 0. Já o título de duplas do Brasil Open ficou com o chineno Júlio Peralta e com o argentino Horácio Zeballos que bateram na decisão os espanhóis Pablo Carrinho e David Marreiro por 2 sets a 1 de virada. É isso aí, o tênis mandando ver aqui no Brasil também. O Rio de Janeiro recebeu no final de semana o evento teste de rugby em cadeira de rodas masculino. Além do Brasil participaram Canadá, Reino Unido e Austrália. A seleção nacional não conseguiu vencer seus adversários e terminou a competição em quarto lugar. A equipe britânica conquistou o título com a Austrália em segundo e o Canadá em terceiro. Tanto atletas quanto organizadores aprovaram a estrutura da Arena Carioca 1 no Parque Olímpico da Barra da Tijuca que vai receber a modalidade nos Jogos Paralímpicos em setembro desse ano nos Jogos de 2016. Inclusive, a equipe da Austrália que é uma das melhores equipes, eles elogiaram, os atletas elogiaram bastante a estrutura falaram que está tudo muito bom dentro do padrão e é uma modalidade muito legal. Quem nunca teve oportunidade de ver se você compra lá o seu ingresso está com preço bem acessível bem acessível e é muito legal. A gente quer fazer uma matéria com vocês do Rugby sobre cadeira de rodas esperamos vocês aqui. Bom, a Cidade Maravilhosa teve também evento teste de marcha atlética. No domingo, a prova foi dominada pelos atletas do Equador. Cláudio Villanueva Flores venceu a prova de 50 quilômetros com a marca de 4 horas 23 minutos e 37 segundos. Mas o que marcou mesmo o evento foi o calor. Dos 18 atletas inscritos, apenas 7 completaram o percurso. Entre os que desistiram por conta da alta temperatura estava o brasileiro Cláudio dos Santos que parou nos 22 quilômetros. No sábado, na prova de 20 quilômetros deu o Caio Bonfim com 1 hora 26 minutos e 12 segundos. Calor à parte, a estrutura da marcha foi aprovada pelo comitê, também pela Associação Internacional das Federações de Atletismo. Os Jogos Olímpicos vão ter a marcha também, uma prova de 20 quilômetros no dia 12 de agosto e a de 50 no dia 19. Lá, claro, vai estar uma temperatura muito mais amena nessa época porque é o inverno no Rio de Janeiro, né? Então, não vamos ter tanto esse problema que a gente teve e essa semana que se encerrou no domingo, né? Quer dizer, começa a semana no domingo, mas até domingo fez um calor muito forte no Rio de Janeiro. para eu correr do meu quarto para a cozinha eu já cansava, imagina fazer esse percurso tudo. É, e assim, apesar de 2015 não ter tido um inverno, digamos assim, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, o inverno passou longe em 2015. Mas também não chega a 40 graus. Exatamente, mas em 2016 estão prometendo que esse inverno vai aparecer, vai fazer um pouco mais de frio do que a gente está acostumado em relação ao ano passado e aí, com certeza, as temperaturas vão estar bem mais ou menos. Deve ficar entre 25 e 30 graus, não vai chegar a 40. É até por isso, né? Porque as Olimpíadas elas são geralmente no período maior do ano. Exatamente, sempre eles procuram botar os jogos na melhor estação dentro daquele país. Quando se fala em lutas, hoje em dia, a gente logo pensa em MMA. Só que nos Jogos do Rio, outro tipo de confronto mano a mano vai valer medalhas. É a luta olímpica, já ouviu falar? O nosso repórter Tiago Garcez explica como funciona essa modalidade diferente. O Atletas no Ar de hoje vai entrar no mundo da luta olímpica. Esse esporte milenar que combina agilidade, raciocínio rápido e força. muita força. É, já viu que o negócio vai ficar pesado, né? Então é melhor você estabilizar, acertar a posição e ficar ligadinho aqui na gente. A luta olímpica ao lado da maratona é um dos esportes mais antigos de que se tem registro. A modalidade estreou nos Jogos Olímpicos da Era Antiga no ano 704 a.C. É, amigo, faz muito tempo. Naquela época, os caras lutavam nus com uma mistura de azeite e terra. O objetivo era derrubar o oponente três vezes, sem limites de tempo. Acho que hoje em dia isso não daria muito certo, não. Bom, já na Era Moderna, em 1896, a luta foi colocada como o elo entre o passado e o presente e fez parte da histórica Olimpíadas de Atenas. De lá pra cá, novas regras foram compondo o estilo, novos atletas foram se destacando e o esporte virou uma potência mundial. E aqui, na Confederação Brasileira de Wrestling, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, é que o ouro olímpico está sendo lapidado. O Pedro é uma das promessas da luta olímpica brasileira e quem sabe pode trazer o inédito ouro olímpico aqui pro Brasil. Eu já tô na torcida. Pedro, a expectativa deve ser muito grande, né? É, com certeza. A expectativa agora é maior. Tô mais preparado do que no outro ciclo olímpico. Tô mais velho. Então, já não sou mais aquela promessa virando realidade em si, né? Eu pratico luta desde três anos de idade, mas era jiu-jitsu, eu e meu irmão. E com 14 anos eu comecei a conhecer a luta olímpica e meu sonho sempre foi, na verdade, ir pros Jogos Olímpicos. E no jiu-jitsu não teria possibilidade disso. Então, eu acabei migrando pro esporte e desde então nunca mais larguei. Pra gente é muito trabalho, muito treino. Meu foco tá realmente no dia a dia, no treino duro, até as Olimpíadas. E se você pensa que esse esporte é só esse agarra-agarra, está muito enganado. Existem regras que diferenciam o estilo do outro. E isso tem total diferença na hora do combate. E como a reggae é clara, o árbitro Eduardo Gonçalves vai te deixar por dentro de algumas particularidades da luta olímpica. Vamos começar pela diferença entre o estilo greco-romano e o estilo livre. Basicamente, a diferença é o uso das pernas. No estilo livre, pode atacar o corpo todo, usando as pernas pra atacar e defender. Na greco-romana, só vale os golpes da cintura pra cima. Toda vez que usa a perna, é falta. É proibido usar a perna. Pontuação. No estilo livre, a gente tem um, dois e quatro pontos. Até pras quedas mais altas. Na greco-romana, a gente tem um, dois, quatro e cinco pontos, que valoriza a queda de grande amplitude. Tempo? Tem no máximo seis minutos. Cada round pode ter até três minutos. A luta pode se encerrar antes. Um encostamento, né, ou uma superioridade técnica, mas no total, o máximo, são seis minutos. Três em cada round. Tapete olímpico? A nossa área é diferente, não é o tatame, é o tapete olímpico. e esse círculo, ele marca a delimitação da área de luta. Então, tudo que acontece dentro do círculo é válido. Tudo que acontece fora do círculo não é válido. Faltas. É proibido torcer os dedos, puxar o cabelo, não dar o golpe traumático, um soco, um chute, porque a luta, ela é de projeção e imobilização. Então, qualquer tipo de agressão física é proibido. Eu até ia entrar no tapete olímpico e enfrentar essa galera, mas sabe como é, né? Ano olímpico, mas eu não quis machucar os nossos atletas, é claro. Mas espero que você aí de casa tenha aprendido mais sobre esse esporte sensacional. Apoie nossos atletas, valorize cada gota de suor deles e que o país do futebol seja também o Brasil da luta olímpica. Ah, a Aline tem um recado pra você. Vamos torcer que a vantagem das Olimpíadas ser no Brasil é que juntos nós somos mais fortes e a gente conta muito com a tua torcida. Então, galera, esse ano no Brasil estamos juntos no Rio 2016. Legal, parabéns, Thiago, por mais uma matéria muito bacana. Bom, em sua modalidade esportiva, ele foi o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica. Esquiva Falcão virou um ícone do boxe brasileiro com a façanha realizada em Londres. No Rio, ele quer fazer ainda melhor e a gente fica na torcida e já aproveita pra falar um pouquinho dele no momento olímpico. Agora que qualquer boxeador profissional pode disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o caminho está aberto para Esquiva Falcão, uma das maiores revelações do boxe brasileiro dos últimos anos. O Capixaba, de 26 anos, está invicto na carreira profissional. São 12 vitórias, 8 delas por nocaute. Em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, Esquiva fez história ao conquistar a inédita medalha de prata para o Brasil na modalidade. Antes, já havia conquistado bronze nos Jogos Sul-Americanos de 2010 em Medellín e no Mundial Amador em 2011. Filho do lendário pugilista Toro Moreno, desde pequeno, já dava indícios que ia seguir os passos do pai. A começar pelo próprio nome, que foi uma homenagem a um dos movimentos mais utilizados no esporte. Ainda criança, Esquiva treinava em uma academia improvisada no quintal de casa, dando socos em bananeiras para aprimorar os socos. Hoje, experiente e com uma equipe forte, Esquiva não quer mais outra coisa se não lutar. Tanto que, no dia 19 deste mês, ele vai subir no ringue, já mirando uma disputa de cinturão ainda este ano. Já pensou? campeão mundial e medalha de ouro nos jogos? Nós aqui já estamos na torcida. Para cima deles! Nós vamos para o nosso último intervalo de hoje. Na volta tem campeonato paulista e carioca. E também a Libertadores da América. Fica com a gente um intervalo rapidinho. Estamos de volta com o Atletas do Ar. Você já participou, deve participar. Os contatos já passaram aí na sua tela. Fica com a gente sempre duas horas da tarde. Correndo com o programa, três equipes brasileiras entram em campo esta semana pela Libertadores da América. E todas jogam em casa. Vamos ver quais são os confrontos. Vamos lá, Libertadores da América. Amanhã nós temos três jogos. Grêmio, LDU às 21h45 na Arena do Grêmio. Grêmio que perdeu a primeira partida. Corinthians e Santa Fé 21h45 também na Arena do Corinthians. Corinthians que ganhou o primeiro jogo dele fora de casa. E o último confronto, o Palmeiras que empatou na primeira partida. Vai encarar o Rosário Central já na quinta-feira às 21h45 na Arena do Palmeiras. Bom, a sétima rodada do Campeonato Paulista teve festa dos pequenos. Só o Corinthians escapou de perder no final de semana. Vamos aos gols. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta duelou com o São Paulo e levou a melhor. O único gol da partida foi marcado por Reinaldo que encheu o pé contra o gol de Denis. O Santos jogou fora de casa contra o RB Brasil. Depois de erro de Serginho, Thiago Galhardo tabelou com Roger e tocou na saída de Vanderlei. Mais uma tabela do RB. Breno Lopes tocou para Maílson que cruzou para Roger só completar para o gol. 2x0. Na Arena Palmeiras, o Verdão recebeu a Ferroviária. Fernando Gabriel cobrou falta com categoria, sem chances para Fernando Praes. Gabriel Jesus ajeitou para Cristaldo deixar tudo igual no placar. Mas no último minuto, Rosseto deu um belo passe para Rafinha que tocou na saída de Praes. 2x1 Ferroviária. No sábado, o Corinthians enfrentou o Oeste no Itaquerão. Após perder várias chances de gol, Rodriguinho completando o cruzamento de Wendel fez o gol que deu os 3 pontos para o Timão. No campeonato carioca teve empate no clássico Vasco e Botafogo e com isso as duas equipes mantiveram a invencibilidade. Já o Flamengo atropelou o Rezende. Flamengo e Rezende no Raulino de Oliveira. Com 48 segundos de jogo, Mancoedio cobrou o escanteio e Sheik fez 1x0. Agora Mancoedio deu um belo passe para Marcelo Cirino que cortou o zagueiro e chutou forte. Guerreiro deu de calcanhar para Cirino que invadiu a área e bateu o cruzado. Jorge achou Gabriel pela esquerda. O atacante chutou firme para fazer o quarto do rubro negro. Jorge tocou para Sheik que fez o segundo dele no jogo e o quinto do Mengão. Em São Januário, clássico entre Vasco e Botafogo. O Cruz Maltino saiu na frente. Éder Luiz recebeu o lançamento de Luan e deixou o Riascos na boa para marcar. Mas o Glorioso foi em busca do empate e conseguiu, após Emerson Santos, soltar uma bomba de pé direito. Um a um placar final. É isso aí. Bom, amanhã o duelo entre Friburguense e Fluminense vai encerrar a sétima rotada do Campeonato Carioca que começou no sábado e no domingo às 9h45 da noite. O Friburguense encara o Fluminense fechando a sétima rodada. Gente, já acabou o nosso programa. Foi muito bom. Natan, obrigado. Eu que agradeço a todo mundo que acompanhou conosco e vocês dois também. Valeu, Miriam. Bem-vinda de volta. Muito obrigada. É sempre um prazer estar de volta aqui. Tamo junto. É isso aí. 23 horas, horário alternativo se você não puder assistir ou www.boasnovas.tv Até terça que vem. Valeu, um abraço. Um abraço a todos. E Cristo tudo em minha vida dá certo aprendi Eu quero mais, mais alegria mais, mais boas novas mais, mais paz de Deus pra mim Tchau